Gordinha, sempre entreguei meus planos nas mãos de Deus, e se hoje estamos aqui, é porque Ele quis assim, é a certeza de que Ele nos fez um para o outro. Tudo conspirou para que a gente estivesse aqui e agora, para dizer o sim mais importante de nossas vidas. Neste último ano, tivemos momentos desafiadores, mas juntos conseguimos superar, pois nunca nos faltou Deus, e eu oro para que permaneça assim. Legenda Adriana Zanotto